Música Hoje eu vou fazer uma visita ao segundo maior ponto turístico do estado do Espírito Santo. Depois do Convento da Penha, a fábrica da Garoto é o lugar que recebe mais turistas. São 120 mil pessoas por ano e 80% dessa galera vem de outros estados, principalmente aqui da região sudeste. Eu vou dar uma volta aqui pelo museu e pelo interior da loja, mas o pessoal da fábrica da Garoto me permitiu fazer uma gravação inédita. Pela primeira vez alguém vai mostrar a linha de produção das caixinhas amarelas. Isso mesmo, aquelas caixinhas onde vem o chocolate da Garoto. Se você é novo aqui no canal GVT, então assiste esse vídeo e assiste a outros vídeos aqui do canal GVT também para saber se você gosta desse conteúdo, do estilo do vídeo. Aí, se você gostar, você já se inscreve no canal GVT e aproveita para ativar o sininho de notificações. Assim você fica sabendo quando os próximos vídeos do canal GVT chegarem por aqui. Aproveita para deixar o seu joinha e também coloca lá nos comentários, depois de ver esse vídeo, o que você achou desse passeio aqui na fábrica da Garoto. Então vamos comigo conhecer esse ponto turístico aqui do Espírito Santo. GVT, o que você achou desse vídeo? Para quem não sabe, uma das dez maiores fábricas de chocolates do mundo, sendo a maior da América Latina, está aqui no Brasil, no estado do Espírito Santo. Na cidade de Vila Velha, a famosa fábrica amarela de quase 100 anos se destaca na paisagem. Ela está localizada a cerca de 13 quilômetros do aeroporto de Vitória, a capital, e a só 3 quilômetros do Convento da Penha, que é a principal atração aqui do estado. Talvez por isso, muita gente já faça o combo de sair do convento e passar pela fábrica da Garoto. Porém, atenção, a loja funciona de segunda a sábado, mas o museu é necessário fazer agendamento e o e-mail está aqui na descrição desse vídeo, assim também com o site com as informações da fábrica. E com essa linda ilustração, eu vou explicar como é o funcionamento da fábrica. Também dá para ter uma ideia da localização da fábrica na cidade, com o mar lá ao fundo. Tudo começa com a chegada dos insumos, que são os ingredientes necessários para a fabricação do chocolate, como por exemplo a manteiga de cacau, o líquor de cacau e vários outros ingredientes que chegam por aqui e vão para as linhas de produção. Nas linhas de produção são feitas as barras de chocolate e os bombons e eles já saem de lá todos embaladinhos direto para essa outra área onde é colocado nas caixinhas. Inclusive, essa linha de produção onde são preparadas as caixinhas é o local que me foi permitido gravar e que eu vou mostrar ainda nesse vídeo. Então, fica comigo que você já já vai ver as máquinas trabalhando lá dentro. Daqui, o chocolate é armazenado temporariamente em um estoque e atravessa para o outro lado no centro de armazenamento em caminhão. Esse centro de armazenamento, desde os anos 90, é todo computadorizado e robotizado e, para você ter ideia, funciona com as luzes apagadas. Ainda no perímetro da fábrica, também tem uma grande área com estacionamento, tanto para funcionários quanto para visitantes da loja e do museu. E também essa grande área aqui, onde está o refeitório dos funcionários, também tem uma loja com produtos com preços especiais. Os produtos da linha Nestlé para que os funcionários possam desfrutar de alguns benefícios. E, quando os funcionários vão para essa área, tem que atravessar essa icônica passarela já conhecida aqui no bairro. E, por fim, a loja e o museu, que estão em destaque na frente da fábrica e você pode visitar. Então, antes de entrar no museu, vou mostrar as árvores do cacau, os cacaueiros. Não é tão alta a árvore, tá? Não é tão alta. A altura, mais ou menos, aqui, a minha mão está esticada da minha altura, que eu tenho 1,80m. E essa árvore tem, basicamente, 2 metros de altura no máximo. E aqui dá para ver, embaixo, como no próprio caule, nascem algumas flores e também nascem os frutos. Tem outra árvore aqui, a gente está bem na entrada da fábrica e a entrada do jardim já é adornada com essas árvores reais e com frutos reais. Ó, essa aqui também não tem frutos, mas também é bonitinha. E aqui, ó, aqui tem um fruto. Tem um outro ali. Essa aqui está carregada de frutos. Aqui o fruto é grande, ó. Dá para ter ideia pela minha mão como é que é esse fruto. Aqui tem um menorzinho. E aí já dá para ter uma ideia. Daqui, a gente vai agora para conhecer o museu. O Chocoturo, o programa de visitas, não está funcionando. Mas o museu, sim, e recebe aí essa enxurrada de gente. E eu vou começar aqui mostrando já a fábrica antiga e alguns equipamentos antigos para fazer uma barra de chocolate antiga. Aqui logo na entrada do museu tem uma maquete interativa que acende também todo o caminho que o chocolate faz. Então aqui eu não vou também dar spoiler de tudo porque você tem que vir aqui e fazer o tour para poder ver. Mas, por exemplo, quando você aperta o videiro de mudas, no caso, a pessoa que vai fazer o tour, né, vai mostrar e vai apertando aqui os botõezinhos mostrando toda a cadeia de produção do chocolate. O museu, ele é dividido em três salas. Eu vou mostrar aqui rapidamente um pouquinho da sala para vocês. E essa aqui mostra os locais onde o cacau é produzido. Os maiores produtores de cacau do mundo. Então aqui tem algumas das informações. E o cacau vem um pouquinho de cada lugar, de acordo com a qualidade do fruto, né, e da produção. Aqui a gente tem uma árvore de cacau para ilustrar também como que o fruto fica na árvore e o tamanho da árvore, tudo isso, né. E além disso, tem um painelzão lindo aqui, tem os estágios do cacau, né, as sementes de cacau aqui, para a gente ver como são. E o nibs de cacau, que é a semente triturada e que é o terceiro alimento com mais nutrientes que a gente conhece, que os seres humanos produzem. Então quem acha que o cacau não é alimento, ele é um alimento com mais nutrientes possível. O cacau, esses dois aqui não são os que chegam aqui na fábrica. O que chega na fábrica já vem o líquor de cacau e a manteiga. No caso aqui a gente tem um pedaço, mas ele está solidificado, porém ele chega aqui líquido. Vêm aqueles caminhões, como se fosse caminhão de tanque, com isso aqui dentro. E essa é a manteiga de cacau que a gente pode comprar na farmácia. Tem até a mesma textura quando passa o dedo, aquela de passar na boca. E ela chega aqui na fábrica também líquida. Ela está nesse estado sólido para poder ficar mais fácil, para mostrar. Isso tudo está aqui à disposição quando a gente vem conhecer o museu. E aí o fruto aberto, também tenho. E o cacau em pó também chega aqui na fábrica. E esse cacau em pó, no caso, é para misturar e fazer os processos da produção do chocolate, que é o que vai fazer a pasta e depois transformar para cobrir os recheios que já são produzidos também na linha de produção. O senhor Henrique Myfroud, que fundou a fábrica de balas, Myfroud, aqui em Vila Velha, no caso, elas eram vendidas por garotos e acabou sendo conhecida como bala dos garotos, a bala do garoto. E aí eles acabaram oficializando como uma bala do garoto. Ficou bem emblemático esse nome no local e foi evoluindo. Então aqui, por exemplo, depois que as balas que os garotos vendiam, começaram a ter mais notoriedade, eles começaram a fazer esses baleiros aqui, os porta-chocolates e balas. E isso é muito legal porque esse aqui é um da época mesmo, original. As tampinhas são de cobre, são bem legais aqui, as coisas de vidro. Dá para ver que ele é rústico, mas pela época que ele era. E só existem três desses originais, um deles é esse aqui, o outro está lá no Convento da Penha e o outro está no interior do estado, em Santa Tereza. Eles negociam aí porque eles tentam trazê-lo para cá. Agora essa pastilha, acho que a pastilha é o único produto mais antigo fabricado pela garota nesse mesmo formato. E aqui tem a história de vários outros produtos que você vai poder ver, você vai poder conhecer, ler. Muitos deles são produtos sentimentais, onde você vai lembrar da sua época de infância, juventude. E tem aqui também algumas máquinas antigas. Esse misturador aqui da década de 50, ele já foi usado até em novela da Globo, novela chocolate com pimenta. Será que é que eles misturavam o chocolate e a pimenta nessa máquina aqui? Mas ela é o misturador de chocolate. Hoje em dia, para você ter ideia, o processo, não tem nada a ver mais com uma máquina dessa. É um processo totalmente modernizado e bastante complexo, porque o chocolate em si precisa de receber todo um tempo para ser misturado. Aqui vocês estão vendo uma máquina que era a antiga embrulhadeira de chocolate. Esse chocolate aqui, ele já não é embrulhado nessa máquina, porque ele tem esse estilo flow pack, que é a embalagem fechada hermeticamente. Então, assim impede que saia os odores deliciosos do chocolate para atrair insetos e tudo mais. Mas essa máquina antiga, uma embrulhadeira antiga, com certeza saia aí do lado, aquelas dobrinhas nas laterais, mas é só para a gente ter uma ideia. Como eu falei, não é mais assim que todos os bombons saem. Eles estão trocando todos os bombons para esse novo sistema aqui. E depois vocês vão ver lá também que também já estão fazendo, encaixotando, colocando tudo nas caixinhas. E é tudo automático esse processo. São máquinas super modernas, bem diferentes dessas aqui. E aqui também tem uma telona para você ver algumas propagandas antigas. E bom, lógico que no final desse tour do museu, a gente acaba saindo aonde? Na parte mais esperada, que é a loja. O caminho aqui é lindo. É um monte de doçuras, gostosuras. Aqui tem uma arte também com cacau na lateral. Aqui tem uma arte também com cacau na lateral. Então eu vou entrar por aqui para mostrar a loja por completo. Aqui já tem logo uma árvore de cacau para poder tirar foto. Bem legal aqui, bem bonita. E também mais um símbolo aqui do Chocolate Garoto. Essa loja já existe há mais de 50 anos, porque ela está aqui dentro da fábrica, na porta da fábrica. E uma das características interessantes dela é que ela não é uma loja só de chocolate, né? A gente poderia pensar, tem uma loja de chocolate. Mas na verdade ela é uma loja de presentes, de souvenirs. A fábrica ela é toda amarelinha, tem esse layout amarelo. E não sei se vocês sabem, mas a cor da fábrica, né? A cor da garoto, amarelo e vermelho, é justamente uma homenagem à bandeira da Alemanha. A parte preta não combina muito, mas aí o preto é o chocolate. Eu vou passar aqui primeiro na parte dos talentos, que é onde tem um montão de talento de presente, ó. Esse aqui é um mundo. Aqui tem alguns preços. Eu acho que a gente está em 2022 e os preços mudam, ó. Tem lançamento de chocolate talento. Aqui embaixo tem algumas cestas também. R$ 85,00. Eu acho que está até no preço legal. Vem com chocolate, vem com a caixa. Olha essa caixa de chocolate dark. Ela é super premium. É muito legal. São muitos produtos exclusivos que tem por aqui e que você só vai encontrar aqui na loja. Olha essa caneca também. Eu acho ela muito interessante para você presentear. Essa é a caneca de talento. Tem algumas outras cores também, mas essa aqui é a parte exclusiva para o talento. Aqui, ó, isso aqui é um infiltrado. Porque a garoto é da Nestlé, né? E a Nestlé tem o Kit Kat, que ela trouxe há alguns anos para o Brasil. E está aqui infiltrada, mas faz parte do chocolate delicioso dessa marca internacional, né? Aqui a gente tem a parte com as barras de chocolate. E chocolate em pó, é muito chocolate, biscoito. Lembrando que nessa fábrica aqui, eles fazem só chocolate. No caso de biscoito, chocolate em pó, sorvete, tudo isso é feito em São Paulo. E o chocolate daqui também já é feito em São Paulo. Olha essa área do batom. Eu nem sabia que existia batom com comitiz, metiz, não sei. Tipo, parece uns confetinhos, assim, do batom. Aqui tem mais caixinhas de presente. É uma loja de presente, ó. Caramba! Que legal! Eu adoraria ganhar essas caixinhas da garoto. Quem não gostaria? Olha essa xícara que legal, diferentona também. Tem a fábrica desenhada aí. Tem algumas informações aqui dentro. Poxa, muito legal! Ó, 34 reais, 35 reais. É um presentão. Vamos ver aqui atrás. Tem todos os... Todas as marcas da marca garoto estão aqui. Inclusive tem até roupa. O Caribe. Esse bombom Caribe, ele é um dos líderes de venda. O Caribe, junto com o Crocante. Eu não sabia. Eu acabei descobrindo aí uma curiosidade. Eu nunca gostei de bombom Crocante, por causa da crocância. E eu sempre dou o Crocante pra outro. Mas eu sempre amei o Caribe. E aí as pessoas me dão o Caribe. Mas eu não fazia ideia de que fosse líder de vendas, assim. Aqui atrás também tem roupas. Que é o estilo garoto. É quase uma marca internacional de roupas, de praia. Ó, muito legal. Uma bolsona pra você levar pra praia. Toalhas. Se você vier no Espírito Santo, o melhor lugar pra comprar souvenir, com certeza, é na lojinha da garoto. Olha esse kit praia, que legal. Mas eu vou mostrar agora o que é a grande estrela da loja. Ah, peraí. Ó, eu vou voltar aqui. Porque aqui atrás tem um avental. Eu adorei esse avental. Olha que legal. E ainda parece que a gente vai produzir chocolate. E tem outros modelos também do avental. Mostra aqui, ó. Nossa, eu gostei muito. Eu não sei nem o preço do avental. Tá sem o preço ali. Ah, aqui tem. Tá 29,90. Poxa, tá bem barato, inclusive. Muito legal os aventais, ó. Outros estilos. Poxa, avental bonito e barato, hein. E mais roupinhas aqui. Tem boné. Tem camisa. Agora aqui tem de tudo, né, garoto? Nossa, esse boné tá muito bonito também. Olha isso. Tessé toalha. E a grande estrela daqui é o Chocoduto. É por onde vem o chocolate. Claro que é uma brincadeira. Lá dentro da fábrica, o chocolate, ele anda, ele é transportado em estágio líquido entre as linhas de produção e eles vão por esses dutos. Porém, aqui é só uma representação, mas que ficou muito legal. E é muito legal também o fato de que você pode montar a sua própria caixinha de chocolate. Aqui tem o preço por quilo. 5,49, 100 gramas. Hoje, em 2022. E aí você tem todos os estilos. Vou passar um por um aqui pra vocês verem. Que delícia. Ó. E aí E aí E aí E aí E eu vou mostrar lá fora para vocês um pouquinho do que é a fábrica, porque como eu falei já faz dois anos que a fábrica está fechada, os acessos. Eu queria muito mostrar as máquinas, mas em breve quando isso for liberado eu vou poder mostrar e fazer outro passeio com vocês, mas no momento o que eu vou poder mostrar para vocês é a linha que embala, coloca os bombons nas caixas e é o que eu vou mostrar lá fora. Então mesmo a fábrica não estando aberta a visitação, por causa desse período que a gente passou, já faz dois anos que a fábrica não está aberta a visitações nas linhas de produção. Mas eu consegui um acesso hoje exclusivo para poder mostrar uma nova linha de produção e é exclusivo, inédito. É uma linha que coloca os bombons nas caixas. Esse aqui é o pátio principal, lá atrás é onde vem a produção do chocolate e aqui à esquerda, como vocês viram lá no mapa, é onde tem a produção dos bombons. E aí do lado de cá, cada produção de bombons também tem algumas linhas que encaixotam os bombons, colocam eles naquelas caixinhas. Mas aqui, essa parte nova aí toda bonita, é onde eles encaixotam a maioria dos bombons hoje, porque antes os bombons iam lá para São Paulo para manualmente serem colocados nas caixinhas, mas vocês vão ver as máquinas, que legal agora que elas contam e colocam os bombons. Aqui tem um mapa da fábrica, é enorme, como vocês viram, mas essa é a partezinha aqui desse lado onde eu estou. Então tem todas as informações de segurança, mas é lógico, é uma multinacional, é um lugar impressionante e fantástico. Aqui tem uma salinha de Nescafé e aqui é a linha de produção. Eu vou andar até ali na frente e depois eu vou mostrar para vocês as máquinas. Então, nessa parte aqui, os bombons já chegam embalados, eles vêm encaixotados, eles vêm embalados. Hoje as embalagens de bombons, como muita gente já percebeu, elas mudaram, elas são embalagens que estão fechadas hermeticamente. Até porque o chocolate, ele solta aquele aroma específico e o chocolate da garota ainda tem outra especificidade, que é soltar aroma de frutas, aroma de castanhas, então acaba que o chocolate, ele atrai muitos vetores, atrai traça, atrai aquelas mosquinhas. Então essa forma de empacotar o chocolate mudou e logicamente mudou também a forma de colocar eles nas caixinhas, que é o que vocês vão ver aqui agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.